Uma das histórias que mais tem falado conosco nos últimos dias é a história de Maria, irmã de Marta e Lázaro. Provavelmente esses três irmãos eram órfãos, porque quando cita Jesus na história deles, cita que Jesus visitou a casa de Marta, provavelmente a responsável pela casa na ausência dos pais. O legal dessa história é que enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa, Maria se lança aos pés de Jesus para ouvir o seu mestre. Um segundo momento, onde Maria aparece na história bíblica, é quando Jesus vai visitar a família após a morte de Lázaro. Ao saber que Jesus vinha, ela corre em sua direção, se lança aos seus pés mais uma vez e chora dizendo que se o mestre estivesse lá, o seu irmão jamais teria morrido. Mas nós sabemos a história, sabemos que Jesus foi para lá para ressuscitar o seu irmão e houve mais uma vez alegria através de Jesus naquela casa. Um terceiro momento, e talvez o mais importante, é quando há seis dias da Páscoa, Jesus se encontra com Maria pela última vez e Maria se lança aos seus pés mais uma vez. Dessa vez com um vaso de perfume raríssimo e derrama esse perfume sobre Jesus. Esse perfume é muito importante porque talvez ele fosse a herança que Maria recebeu de seus pais. Ele servia para duas coisas. Primeiro, para o dia do casamento dela, serviria para o dia do casamento dela. E segundo, em caso de preparação para uma morte, para um enterro. E Maria, entendendo a situação, consegue usar o perfume para as duas coisas. Primeiro, para se preparar ou para preparar o seu noivo Jesus. E segundo, para preparar Jesus para a sua própria morte. Maria entendeu que o lugar onde nós devemos estar é sempre aos pés de Jesus. O que eu mais gosto na história de Maria é que ela nos ensina onde é o nosso lugar. Maria foi citada na Bíblia três vezes. E as três vezes ela estava aos pés de Jesus. E é o lugar onde nós devemos estar.